Joga pra cima, pra cima, pra cima Vida de na palminha, na palminha, na palminha Me dói pra tudo Joga pra cima, pra cima Vai, aquecendo, vai, aquecendo, vai, aquecendo Deixa todo o músico, rindo e a produção Vai, quem tá feliz, quem tá gostando do chão Do nosso músico, está, joga o bracinho, bracinho, é Quem tem fé, no papai do céu, joga o bracinho, bracinho A salva de palma, é A gente agravece de gosto Deixa com a gente Tá aquele jeito, produção Prepara tudo Não vai, não tem que vai começar 3, 2, 1 E a mulher, na palminha, chega até embaixo E embaixo, e embaixo, e embaixo, e embaixo E embaixo do chão Jogador, empresário, artista 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 Jogador, empresário, artista